Olá, meu nome é Diogo Vianna, arquiteto. Esse ano, na Casa Copernambuco, projetamos a Sala Burle Marx, que é um projeto dispositivo que recebe os convidados e os visitantes da Casa Copernambuco com exposição de nove telas de Roberto Burle Marx, arquiteto, paisagista, artista visual. E nesse projeto, usamos um revestimento que é o porcelanato da Cerbrais, o Basaltina Orla, como base, uma base neutra para dar essa ideia de concreto. Nesse projeto, aplicamos o porcelanato em 20x20 no piso e nas paredes. Ele é ando derrapante, então a ideia que a gente queria era ter esse aspecto do concreto, do modernismo. Eu agradeço muito a parceria com a Cerbrais, estamos muito felizes com o resultado e convido todo mundo a visitar a Casa Copernambuco, vir aqui na sala de entrada, Sala Burle Marx, e ver o resultado final de tudo isso.